P.U.I. no M.H.M. Manual do Homem Moderno. Vamos lá? Qual que vocês acham que é tipo o filme obrigatório pra quem quer começar a entender cinema assim? Tipo, ah, tô começando a ver os filmezinhos, queria aprender um pouquinho mais, queria me especializar um pouquinho mais. Qual que você acha? Fala assim, puta, vê isso e vê isso que você vai começar a entender mais. Eu acho que não precisa começar muito difícil, pegar, sei lá, os clássicos do cinema mudo, sei lá, Metrópole de 1927, não precisa ir pra esse lado aí, tu pode começar mais de boa. Eu acho que um filme bom pra entender cinema como um todo é Jurassic Park de 93. Filmaço! É um filme maravilhoso, um filme que é de ação, ele tem aventura e tudo mais, mas como ele é do Spielberg, que é um cara mestre do cinema, tu já começa a entender um pouco mais de como é criar uma narrativa de tensão, como é que explora os personagens, como é que é uma grande cena pra apresentar o monstro, aquele lance da copo de água que vai tremendo e tal. Eu acho que ele tem várias coisas. É, é um ótimo filme. Não sei se seria a minha escolha pra começar a gostar de cinema e tudo mais, mas é um ótimo filme. De fato, tem toda essa construção, essa... e principalmente quando você coloca em oposição aos novos Jurassic Park, isso fica muito claro. Os novos Jurassic Park é esse negócio de hiperestimulação, o espectador tá sempre tendo que ser hiperestimulado, não pode fugir da lógica que tá sendo trazido, enfim. O Spielberg é um mestre, assim, em termos técnicos, né? Ele sabe conduzir o drama, sabe quando conduzir o drama, como conduzir o drama, como dá tempo pra construção dramática do monstro, né? Enfim, a cena da chuva, aliás, eu perguntei pra Lari, que tá aqui no chat, né? Perguntei sobre a cena da chuva. A cena da chuva em Jurassic Park é maravilhosa. Do monstrão chegando, os jipes, aí a aguinha no copo balançando, né? Do... Do... Geraldo Sauru Rex chegando, né? Essa cena é maravilhosa. Cena de chuva, geralmente, é coisa boa. Coisas que daí tu nota e fala, nossa, mas isso aqui é diferente daquele outro filme de ação que eu vi. Nossa, por que isso aqui é tão melhor que o filme da Viúva Negra? Aí tu vai entendendo que tem todo um lance por trás do filme, né? Que eu acho que é uma boa porta de entrada, né? Eu acho que sim. E esse filme, ele tem um lance de que, tipo assim, ele não só vai te ensinar, né? Vai te mostrar coisas muito boas dentro de um bloco... Ó, o... A Jéssica falou aqui. Se for assim, escolhe a lista de Schindler. Eu prefiro muito mais Jurassic Park. Muito mais Jurassic Park. Eu não gosto de lista de Schindler. Eu acho lista de Schindler um filme problemático. Um filme que espetaculariza a dor. Eu fiz uma live sobre isso, mas eu tirei a live do Arne. Tive que tirar a live do Arne. Mas eu vou fazer uma aula sobre isso. Sobre a representação do Holocausto. Representação do... É... Que é um complemento da aula sobre realismo que vai rolar lá no Introdução ao Cinema. Então... Entra lá no Introdução ao Cinema. Faça parte do Introdução ao Cinema. Que vai entrar uma aula sobre teorias realistas. E logo em seguida, uma aula sobre ética na realização cinematográfica. Barra... A representação do Holocausto no Cinema. Tá maravilhosa. Essas aulas provavelmente serão as aulas do mês que vem. Mas já entra agora, porque esse mês só é maravilhosa. Cinema e Reprodução Capitalista do Espaço. E em breve eu vou adicionar a aula sobre montagem soviética. Beleza? Opa! Tuco tá dando três inscrições do grupo 1 pra galera. Valeu, Tuco! Muito obrigado! Aí, sigam o exemplo do Tuco. Seja o Engels aqui da galera. E doe subs pra galera aqui. Aqui embaixo você pode presentear a galera aqui do chat com novos subs. Ou... Você pode fazer o seu sub na Prime. Fazer um sub só pra você, caso você queira. E vambora! Gosta de Vaiveja? Vaiveja é maravilhoso. Aliás, assim... Eu excluí a live completa que eu falo sobre isso. Mas lá no meu Instagram tem cortes sobre o que eu acho da representação do Holocausto em Vaiveja. Em... A lista de Schindler. E mais um. São três, eu acho, que eu tenho. A Vida é Bela é problemático para um cacete. A Vida é Bela é o pior deles, nesse sentido. O pior deles. É aí. Preferiria não. Eu detesto a lista de Schindler, como judia não tem... Como judia tenho problemas com esse tipo de representação. Eu vou fazer uma aula sobre isso, inclusive. Menino de Pijama Listado é terrível também. Os dois são muito terríveis. A Noite Neblina é uma representação maravilhosa sobre o Holocausto. É uma representação que se mantém distanciado. Compreende que não pode ser aqueles que estavam lá. Compreende que não pode sentir a dor daqueles que estavam lá. E, portanto, se mantém de uma maneira distanciada. De uma maneira historicamente responsável. Mas eu vou falar sobre tudo isso lá na aula, tá bom, gente? Faça parte de Introdução ao Cinema, inscrições abertas. Agora restam sete vagas, porque eu vi que uma pessoa se inscreveu aqui... Ah, não. A pessoa que escreveu era da nona pra oitava. É, falta oito vagas pra Introdução ao Cinema. Está aberto. Aqui no sobre, vocês vão ver. E caso você esteja assistindo no YouTube, na descrição do vídeo também vai estar lá o link pra se inscrever na Introdução ao Cinema. Também link na bio do Instagram, tá bom? Vamos seguir aqui pra poder dar tempo. Buster, um filmaço pra massa. Mas ele também vai te fazer sentir as coisas. Não assistir o The Red. Eu acho que é muito difícil tu... Bah, hoje eu quero aprender cinema, então eu vou assistir Casa Blanca. Porra, Casa Blanca é pica, tá? Cara, mas... Porra, o cara tá começando, né? É, não, não, sim. No Jurassic Park, cara, quando eles chegarem no parque e subir a trilha do John Williams... Porra, tu se emociona com a parada, entendeu? É uma trilha que ela faz tu se arrepiar, tu entra naquele universo e tal. E aí eu acho que tu vai escalonando as coisas, né? Tu falou um exemplo, que é uma parada... Que é um dos meus filmes favoritos, Casa Blanca, tá? Eu gosto muito, muito. Eu acho que é um filme que não envelheceu. Olha aí. Eu não gosto de Casa Blanca. Eu não gosto. É isso, tem filmes que são super conceituados que eu não gosto. Tem gente que é... Tem gente, não. Muita gente gosta e eu não gosto. Normal. Você assiste, assim, acho que mesmo que você... Porque é um filme de guerra e as pessoas não lembram disso. Casa Blanca é um filme de guerra. Por acaso tem um romance, mas ele é muito mais sobre os nazistas do que sobre o romance em si, né? E... Só que tem uma barreira muito grande, que é o preto e branco. Muito. Eu sinto que essa geração não consegue ver filme preto e branco, porque... Ai, esse filme preto e branco é muito velho e eu não consigo ver. Existe um problema com preto e branco, né? E é um problema que a gente tem que sempre tentar romper, desafiar. E aí existem alguns filmes interessantes pra começar a assistir filme preto e branco. Por exemplo, Doze Homens e Uma Sentença. Os filmes do Truffaut, Incompreendidos. Billy Wilder, Quanto Mais Quente, Melhor. São filmes interessantes pra começar a se adaptar ao preto e branco. Mas a lógica do preto e branco é um problema pra essas pessoas. Primeiro porque ela configura uma versão ao antigo. Mesmo que sejam filmes recentes em preto e branco, o preto e branco remonta a uma outra época. A uma técnica do passado. É aquilo que eu costumo dizer pra vocês. Técnica é meio, mas toda técnica também pressupõe uma idade. E o preto e branco pressupõe ou assimila no espectador a lógica de uma técnica rugosa. Ou seja, antiga. Faz com que o espectador tenha contato com os filmes sob uma lógica do passado. O que cria uma certa aversão no espectador. Somado a isso, uma outra questão vem de encontro com essa perspectiva que o André Bazan já dizia pra gente. De que no cinema a técnica tende ao realismo. O desenvolvimento técnico no cinema e nas outras artes como um todo, na verdade, tendem ao realismo. A aula sobre isso vai estar no Introdução ao Cinema quando entrar a aula sobre teorias realistas. Em breve, provavelmente no mês que vem. Bom, então todo o desenvolvimento técnico vai em direção ao realismo. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, é pensar que, ainda que o cinema tenha nascido preto e branco. E aí quando a gente discute a ideia de que, tá, se o cinema nasceu preto e branco, qual é o original? Cor ou preto e branco? E aí a resposta pra isso, no âmbito da consciência popular, tá em André Bazan. Se a técnica se desenvolve ao realismo, logo, o original é tal como o mundo se apresenta. Ou seja, em cores. E aí, quando a gente diz isso, as pessoas... Isso eu tô falando do desenvolvimento técnico e não do desenvolvimento artístico, tá? Então, assim, preto e branco, ele pode e ele deve ser utilizado, tá? Agora, as pessoas, quando têm contato com isso, mesmo que seja inconsciente, elas sabem, elas sabem que o cinema traz uma verdade. Traz pra elas algo que é aquilo que foi mostrado à frente, né? Porque o cinema é isso. Você liga a câmera e mostra o que está na nossa frente. E quando eu trago algo em preto e branco, eu escapo da lógica realista tão essencial ao cinema. Tão caro a essencialidade do cinema. Eu escapo disso. E o espectador entra em uma contradição. Em um dilema. Saca? Porque aquilo, em preto e branco, não mais é a lógica realista. Aquilo que é posto à frente da câmera. Então, preto e branco cai em duas questões. Uma primeira, que é uma versão antiga. E uma segunda, que vai na perspectiva do desenvolvimento natural do cinema em direção ao realismo. Saca? Onde, claro, a cor, ela se configura de maneira mais natural à realidade. O preto e branco é o mais baixo ainda. Porque antes de vir o preto e branco, tem a galera que não consegue ver filme antes dos anos 2000. Nossa, isso é furo. Isso é maluquice. Assim, eu fico no Twitter bastante, né? O Léo não participa. Antes dos anos 2000 é pouco. Porque, assim, principalmente quando eu produzia bastante conteúdo no TikTok, É bizarro. O jovem, ele acha filme de quatro anos atrás velho já. Quatro anos atrás já é velho. Dessa loucuragem, desse ciclo, né? O Léo, ele conseguiu se livrar. O ciclo do ódio, né? É. Mas eu tô lá. Tô lá todo dia vendo comentários das pessoas. Que daí é um jeito mais fácil de tu ver quem acompanha o teu canal e tal. E aí, como a gente já assistiu o Poderou Chefão pra gravar a saga, Eu comentei o quanto eu gostava do filme e tal. E aí eu vi uma galera falando assim, Não, porque é super estimado. As pessoas falam muito bom, mas não é tão bom assim. É lento, não sei o que lá. Mas que filme é bom? É, tem isso. O jovem, ele superestimou a palavra superestimado. Tudo que eles não gostam, Tudo que é antigo e tudo que eles não gostam é superestimado. Dar uma coisa esse negócio de superestimado, Tentar romper esse negócio de superestimado no jovem é difícil. Mas a gente tenta. A gente tenta. Eu até fiz um vídeo na época no TikTok, Mas eu acho que também tá no Instagram, Onde eu falo um pouco sobre isso. Você pode não gostar das coisas, Mas dizer que vértigo é superestimado, gente, não dá. Saca? É talvez o filme mais importante da história do cinema. Você não pode simplesmente falar, Não, vértigo é superestimado. Não dá. Porque recai sobre a perspectiva do subjetivismo puro. Ou seja, a relativização da arte. Essa perspectiva onde, Se tudo é subjetivo, tudo pode ser, então nada é. As coisas não são relativas assim. Não é tudo relativo. Por mais que a arte considere, sim, Como um fator hiperimportante a subjetividade, Ela carrega consigo gramática, Linguagem, Imagem, Tudo isso que é pensado de acordo com uma certa racionalidade. Então, Não é tudo que é relativo. Não é tudo relativo. Além disso, Todo filme carrega também uma historicidade, Que demonstra a sua importância Dentro dessa historicidade. Não é tudo relativo. A história não é relativa. A linguagem não é relativa. Ela pode mudar. Mas o estudo da linguagem não é relativo. Saca? Então, Não caiam nesse subjetivo impuro, Onde tudo é relativo, E começam a usar essas coisas de superestimado, subestimado, sabe? É, então. O filme é bom. E daí vem o comentário, Homem-Formiga 2? Pois então. Mas toma no cubra. E aí vem o comentário. É, também tem essa palavra do clichê, né? O clichê é... Gente, O clichê pode ser bom pra cacete. O clichê pode ser... O cinema dos anos 80 é cinema que reproduz clichê, Sob uma outra lógica. E é maravilhoso. O cinema dos anos 80 é maravilhoso. E é um cinema que reproduz o clichê do que foi produzido anteriormente. Vou comentar logo depois, assim, Mas é que eu não consigo ver filme antes dos anos 2000, Porque é muito lento, é muito diferente. E eu fico, cara, essa galera tá perdendo tanta coisa, Tanta experiência foda, Porque tem essa barreira, tá ligado? Mas é que o ritmo das coisas mudou mesmo, né? O ritmo da narrativa mudou, Porque hoje, cara, tu vai fazer um filme, um blockbuster. É, gente, assim, É aquilo que eu disse mais uma vez, Toda técnica tem idade. Toda técnica remonta um tempo. Os usos da técnica remontam um tempo. É claro que no passado as coisas eram mais devagar. O mundo era mais devagar. O mundo era mais lento. O cinema ainda tava amadurecendo. As pessoas precisavam ter tempo pra... Pra... Pra contemplar a imagem. Pra compreender a imagem. A imagem precisava se... Estar em tela. Pra que a pessoa compreendesse a mise en scene. Como as coisas se colocam no mundo. Conforme esse mundo vai se tornando cada vez mais veloz, O cinema acompanha, claro. Precisa entreter a massa. Tu precisa entreter a galera mais jovem. E a galera mais jovem pula o TikTok de 15 segundos. É, meio burra, né? 15 segundos, cara. A galera não consegue assistir 15 segundos. Então como é que tu vai botar o Poderoso Chefão, Que tem uma abertura, Que é mais longa, entendeu? Cara, a cena de abertura do Poderoso Chefão, Ela é foda. Chega o cara pra pedir ajuda pro Dom Corleone. Ele fala, pô... Que tá no casamento. Tu nem me chamou de padrinho. Tu quer me ajudar, cara? E você não sabe quem é ninguém, né? Então vai aprendendo... Mas a galera não tem paciência pra assistir uma introdução dessas, entendeu? Porque a introdução... Ó, Israel. Mas não pode ser que um filme ser datado Possa ser difícil de acontecer, Então se torne uma experiência ruim. Eu, por exemplo, tive uma certa dificuldade em ver The Searchers, Porque achei o filme meio racista, E isso desceu o nível dele pra mim, Pra ser honesto. Cara, racismo é uma coisa, tá? Agora, a questão que você fala do datado, Todo filme é datado. Não existe filme não datado. Todo filme é datado. Todo filme é fruto do seu tempo. E é isso que eu tô falando até agora, né? É aquilo que eu digo. Toda técnica tem idade, E os usos empregados nessa técnica, Portanto, o trabalho empregado nessa técnica, Remontam à realização de um tempo. Não existe filme universal e atemporal. Isso é bobagem. Existem filmes datados. Que são frutos de um tempo. De uma historicidade. Que carregam consigo uma historicidade. São frutos daquele momento. Saca? É claro que o debate acerca do tema, Pode jogar pro futuro. Mas ainda assim, O debate produzido naquele tempo, Já não é mais o debate produzido hoje. Já é diferente. Já é outro. Então não existe esse negócio de atemporalidade no cinema. Tudo é datado. Tudo é fruto de um tempo. Porque as técnicas e os trabalhos empregados São datados daquele momento histórico. Saca? Então, o desafio é sempre, Sem anacronismo, Tentar compreender O tempo da sua realização. O tempo da realização do filme. Isso não significa dizer Aplicar os olhos daquele tempo. Porque isso também é uma impossibilidade. O Felipe, de 2023, Jamais pode olhar a persona de 1966 Como um espectador de 1966. Mas posso, em 2023, Olhar para o filme Compreendendo que é um filme de 1966. Essa é a questão. Hoje em dia, É o Homem-Aranha jogando teia E vindo no meio da luta E ele vai saltar para lá. Esquadrão suicida, sabe? Que aparece Tom Corleone, Chefe da máfia. A filha dele está casando hoje. E daí ele faz uma piada, Porque o humor, hoje em dia, É uma parada que carrega os blockbusters, Hoje em dia é o humor, né? Então o cara chega, Aí ele faz uma piadoca, assim, pá. Mas sabe o que eu acho maluco? Que é tão meio doido isso, Que me incomoda, É que essa geração está tão sem referência, Que vem uns filmes bosta, Fala, Meu Deus, eu vi esse filme aqui, O melhor filme do mundo! Viva Negra! Você fala, Não é. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não vou falar mais sobre esse filme. É um filme. Mas é que eu acho que muito... É um filme do mundo. Viva Negra é um cu. É assim que eu tenho filme, Viva Negra. É um cu. Mas sabe o que é o curioso? Eu acho que é muito... Disso é o repertório, E isso que tu perguntou antes, De como é que tu entra, É... Pra tu conhecer mais sobre cinema, E por que eu acho Jurassic Park, Um bom exemplo de como entrar nisso. Porque o cara, Ele vai achar o Viva Negra, O Homem-Formiga e a Vespa, O melhor filme de todos, Porque, bom, Ele viu 100 filmes na vida inteira dele, 50 filmes, 10 filmes, Então, Ele não tem realmente como comparar com nada, né? Então ele tem... É, tem muito disso no jovem. Eu tive muito contato com esse tipo de... 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 De espectador, Quando eu tive minha experiência no TikTok. E foi muito boa, tá? Pra eu ter contato com esse tipo de coisa, Como professor, Eu preciso saber me comunicar com... Com todo tipo de público, né? Com todo tipo de estudante, de aluno. Ahn... Mas tem muito disso, de fato. Esse negócio de... O último filme que eu vi é o melhor filme de todos os tempos. Essas hipérboles são muito marcadas na juventude, sabe? Eu vi o filme ontem, E já é o melhor filme de todos os tempos. O jovem tem 15 anos. Mas é isso, sabe? É... Porque a contemporaneidade, Ou a dita pós-modernidade, Serida no capitalismo tardio, Fez com que a gente perdesse a noção de solidez das coisas, sabe? As coisas deixaram de ser sólidas. É tudo muito efêmero. Então, o próximo filme é sempre o melhor. O próximo é sempre o melhor. A gente perdeu a noção de instante, Como a PH Santos falou agora, né? A gente perdeu a noção de instante. A gente perdeu a noção que é sólido. É sempre o próximo, o melhor. É por isso que a gente tem... A gente vive no tempo da ansiedade também. A gente sempre tá jogando as nossas expectativas pra frente. Tem que começar mais leve, Vai no Jurassic Park, Depois ele vai descendo. E é muito legal quando tu pega Jurassic Park, E daí tu pega Jurassic World Dominion, Que é o último que lançou. Você tá falando de Bauman, né? É, Bauman fala sobre isso bastante, Mas tem outros autores também, Não é só o Bauman não, tá? E tu compara as coisas, por quê? Eu falo bastante sobre o assunto também, Na minha aula, lá no Introdução ao Cinema, Sobre o cinema, O cinema e a condição pós-moderna. Já está disponível lá na plataforma também. Jurassic World Dominion é exatamente o que o Leo falou. O filme inteiro acontece uma coisa. É toda hora, É dinossauro correndo, É dinossauro caindo, É mãozinha no dinossauro. Não para nunca. E como tem tanta coisa, Nada tem peso. É. Não tem um respiro pra tu criar uma tensão. Não, é toda hora, Porque parece que, Se não tivesse sempre uma cena grande de ação, O cara vai ficar entediado. Ele vai falar, Ah, mas não tá acontecendo nada. E outro exemplo bizarro, né? Enquanto vocês falavam, Que é como o cinema mudou, né? Tu pega o Poderoso Chefão, Como é que ele começa? Ah lá, a cena do casamento, Lento, introdução de personagem, né? Hoje em dia não tem isso. Hoje em dia o filme começa Com uma cena inicial ali, Nos primeiros 10 minutos. É, isso é muito fruto Do surgimento da televisão E do controle remoto, tá? É claro que o Poderoso Chefão Já tá inserido dentro desse contexto, Mas ali era o começo ainda. Aí tinha a nova Hollywood, Então os estúdios ainda davam Algum... Alguma carta branca Pra esses diretores realizarem seus filmes E tudo mais. Mas com o surgimento da televisão E depois com o controle remoto, A produção de filmes, E sobretudo a produção de blockbuster Do filme de grande massa Começa a ser esse tipo de produção Que estimula o hiperestímulo, né? Ou seja, que faz com que o espectador Seja hiperestimulado o tempo inteiro Pra que ele não fuja, Pra que ele não saia dali. Porque ele tem o controle remoto em mãos. Ele pode mudar de canal, Ele pode desligar a televisão, Ele pode pausar o filme, Ele pode escolher outra coisa pra fazer, Ele pode pegar o celular, Enfim, ele pode fazer várias coisas. Então preciso hiperestimular esse espectador O tempo inteiro, Seja como a Marvel faz, Soltando piadinhas o tempo inteiro, Ou jogando cenas de ação Em qualquer hora, em qualquer momento, né? O tempo inteiro eu preciso fazer isso Pra que esse espectador não saia daqui. Ou seja, Pelas condições materiais e técnicas Que a sociedade reproduziu, A lógica de se fazer filmes mudou. Uma grande cena de ação, Aí ele tem uma pausa, Entra o lettering do filme com o nome, Aí a história começa. Porque se não tem esses 10 minutos Que capta a pessoa, Ela fala, Não, mas aí não tem graça, Cadê a ação disso aqui? É. E é muito doido, Vocês falaram de Jurassic Park, Eu pensei em outro filme que é Depois do Jurassic Park, Que é uma aula de cinema, E que muitas pessoas da sua geração não viram. Que é Matrix. Sim. O tédio é um recurso narrativo do cinema, Sempre foi um recurso narrativo do cinema. O slow cinema, Que vai ser uma tendência contemporânea, Vai ser justamente, Surge justamente no tempo, Recente, Ali por volta da década de 90. É claro que se a gente for lá para a década de 70, A gente já vê algumas, Alguns lastros do slow cinema, Como a Chantal Ackerman, Por exemplo. Mas, O slow cinema, Como uma tendência mais característica Da década de 90 em diante, Ela surge justamente com essa reação A esse mundo em velocidade. Demonstrando que, Enfim, O cinema, Como uma arte da imagem, Ele pode ser reproduzido também Na contemplação, No esticamento Do tempo de plano. Matrix, Cara, É uma aula de cinema, É um... Mas esse daí cai Em outra... É, O Matrix, Ele cai na perspectiva do jovem De chamá-lo de datado, Porque ele tem a moda Muito característica ali dos anos 90, Roupa de couro, Essas coisas assim, E sem contar os efeitos especiais, Porque, Apesar de serem efeitos especiais Maravilhosos, Eles, Aos olhos de 2023, São olhados como ruins. Por quê? Mais uma vez, Seguindo a lógica do André Bazin, Toda técnica no cinema Tende ao realismo. Então, Hoje, Em 2023, Nós temos mais capacidade De criar o CGI realista Do que lá em 1999. Saca? Temos mais capacidade De fazer isso. Logo, Aquilo que foi produzido antes Parece tosco. Parece tosco. A coisa que as pessoas Se incomodam muito, Tecnologia velha. Que é a tecnologia. É quando tu olha o CGI E ele já não faz sentido. Mas um ainda está bom. As pessoas se incomodam. Um ainda está bom. Mas ainda dá a mão para a gente Que entende as limitações. O 2 até é horrível. Sabe o que eu acho Do Matrix? Não só a questão da tecnologia, Mas eu acho que o visual Do Matrix, Ele é muito um retrato Dos anos 2000. Para mim, Isso não é um problema. Entendeu? Mas eu acho que Para quem vai chegando, A galera olha a Matrix E acha ridículo. Ela fala, Por que essa galera Está tudo de couro aí? Entendeu? Não, mas eu acho O pacing do Matrix Como as coisas vão... É, o Matrix é muito legal. Porque a primeira meia hora Do Matrix não acontece nada. Então isso é mais Uma polêmica, né? Eu sei que tu é um cara Que faz podcast Tudo que tu quer É arrancar a polêmica Dos convidados, né? Então a gente vai te dar Isso aqui. Por favor. Uma coach Que vem até do PeerCast O nosso podcast Que a gente Uma vez foi citado o seguinte Que as irmãs Ochozki Elas deram um tiro Na vida delas Que elas acertaram. Na vida delas. Foi. E é verdade, cara. É. Não. Curtiram? O debate Que surgiu pelo menos Do nosso Contro Speed Racer Pois é. Pois é. Bom Terminamos por aqui Tem que buscar Minha filha na escola Espero que vocês tenham Curtido o nosso encontro Deixe seu saber aqui Faça parte Do Introdução ao Cinema Eu sei que vocês estão Querendo fazer parte Eu sei que vocês estão Depois de todas As aulas que eu falei Que eu vou adicionar E as aulas que já estão Lá disponíveis Eu sei que você quer fazer parte Então Vem fazer parte Do Introdução ao Cinema Link aqui no sobre Ou lá no meu link Na bio do Instagram Tá lá Vocês podem encontrar E vamos Fazer parte E aí E aí Obrigado.